Jornal Cidade Fondo Neste Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo, que está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo. Ouvinte da Rádio Celso Jovem Pan. Bem pra esta quinta-feira, céu claro pela manhã. E a temperatura máxima presença por hoje na casa é dos 35 graus. E podemos ter algumas áreas de estabilidade, que nem correu ontem à tarde, que alguns pontos da cidade tiveram chuva isqueiro. E hoje também pode termos esse chuva isqueiro em alguns pontos isolados da região, até mesmo aqui em Rio Claro. E a mínima registrada hoje no campus da Bela Vista foi de 13,4, Carlo. Muita gente comemorando até ontem nas redes sociais a volta da chuva na Burigo, ali na região do Cervezão, as pessoas postaram fotos. Mas foi só uma garoa rápida. Foi em vários pontos de estado, nem aqui na Unesp, nem chegou a registrar, que deu chuva isqueiro, mas mal molhou os equipamentos, foi muito pouco mesmo. Está muito seco, mas a partir de hoje à noite, amanhã, sexta-feira, sábado, a previsão é de 80% a 90% de previsão de chuva aqui na região e para Rio Claro também, Carlo. Tá certo, então, Burigo, vamos aguardar. Obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Bom dia, um abraço a todos. Você também pode conferir a nossa previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar youtube.com.br e fazer a sua inscrição.